E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Hoje eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu tô pensando aqui e que eu vou fazer esse ano, que vai ser trocar o meu Audi R8 por um outro carro. Galera, eu peguei o R8 no final do ano, final do ano passado, e eu curti bastante com o carro. Infelizmente aconteceu um acidente com ele, não foi nada grave, a gente conseguiu resolver tudo, arrumar tudo. Porém, eu tô pensando aqui, mano, que eu já tive o Corvette, que era um carro de dois lugares, e agora tem o R8, que é outro carro de dois lugares. E eu tava querendo, galera, passar pra um carro que tivesse um espaço maior, um carro com motor potente, um carro confortável e, além de tudo, um carro bonito, sabe? Um carro bonito à altura do Audi R8, né? A altura do Audi R8 é um pouco difícil, né? De abater, porque, mano, olha essa nada. Só a seta dele, mano, já me deixa louco. Eu acho essa seta muito bonita. Eu vou dar uma ligadinha aqui pra vocês entenderem do que eu tô falando, como que vai ser difícil a gente pegar e superar o R8 na questão do motor. Porque o motor dele, mano, é um motor muito forte, é um motor V10 de 550 cavalos. É coisa de outro mundo, meus amigos. Olha isso aqui, mano. Vamos dar uma ligadinha aqui pra vocês pegarem e já verem do que eu tô falando, né? Vamos fazer o cold start aqui. Olha aqui atrás, rapaziada. Olha que louco, mano, tá esquentando. O motor do V10, você é louco, hein, gente? Claro, esse carro, como eu tenho que falar, tá ligado? A gente tá falando do motor V10, né? O ronco dele é como se fosse o ronco de uma Lamborghini, né? Que a Lamborghini tem o motor V10 e é muito complicado pra mim pensar num carro assim que vai bater de frente com o R8. E nesse vídeo aqui de hoje eu vou pedir a ajuda de vocês pra me ajudar a escolher quem carro pode ser o meu próximo carro aqui do canal. Olha aí, rapaziada, que belezinha, ó. Esfriou, né? Quer dizer, esquentou, né? Daí ele já dá aquela abaixada no giro, vocês viram ali o motorzão. Como tá bem quente, ele acaba esquentando mais rápido, né? O cold start acaba acabando mais rápido. E eu vou fazer o seguinte aqui agora, eu não vou dar uma volta com ele. Eu vou levar vocês comigo ali pra dentro de casa pra vocês me ajudar a escolher qual que pode ser o próximo carro aqui do canal. Eu já tenho várias ideias em mente, então tenho certeza aí que vocês vão se familiarizar com algumas. Vamos ver o que vocês vão achar. Vocês estão prontos? Eu tô pronto, eu tô animadaço, mano, porque olha isso aqui, velho. Isso aqui é um sonho, só que, né? A gente tá sempre querendo evoluir, sempre atrás de coisas novas. Então vamos dar uma olhadinha ali no computador de qual que pode ser o meu próximo carro que vai vir esse ano ainda, mano. Começou a saga em busca do nosso carro novo. Mano, uma loja de carro que eu andei vendo alguns carros muito loucos é a loja Boca Mafia, que é lá de Balneário Camboriú. Já visitei essa loja, já mostrei pra vocês aí, né? E olha aqui, mano, de cara, eu já dou de cara com um novo Corvette, mano. Mas o preço, né? Um milhão e oitocentos, mano. O novo Corvette, o preço dele tá bem alto. Olha que coisa linda, mano. Você quer me ver aqui também, Jack, o carro? Vem aqui, Jack. Vem aqui. Vem aqui ver o carro também. Olha aí, olha esse Corvette, Jack. Olha isso, cachorro. Olha aqui, cachorro. Olha aí. Parece... Você é louco, mano. Muito show, galera. Mas não vai ser do Corvette, não, que eu vou falar dessa ideia. Porque esse carro, o valor dele tá longe, né? De ser meu próximo carro, né? Se fosse pra pegar um carro caro, milhões, ó. Urus, olha isso. Olha a Urus, né? Já pensou? Olha isso, mano. Você é louco, né? Eu mostrei esse carro pra vocês no dia que eu visitei a Boca Mafra. E, mano, não tenho o que falar, vai. Esse carro é sensacional, né? Mas vamos lá. Que carro que o Mike 021 aqui tem bastante interesse. Porsche, galera. Sim, Porsche. Ó, vamos colocar aqui no site, ó. A Porsche, né? Vamos colocar aqui o modelo. 911 ou Panameira? Muitos vão escolher a 911 e muitos vão escolher a Panameira. Mas eu digo pra vocês que eu acho que eu sou mais do time da Panameira no momento. Até porque eu acho a 911 muito pequena. Ó, vamos dar uma olhada aqui na 911? Só pra vocês, né, ter uma noção. Vou colocar aqui uma 2021, né? É o ano das que eles têm. Olha essa daqui. 2021, azul. Mano, olha esse carro. Olha isso. Mano, que carro bonito, velho. Olha por fora, mano. Que coisa de louco. Que coisa de louco, né, rapaziada? Porém, mano, eu acho que eu sou mais do time aí, dos carros mais, tipo, tipo a Panameira. Um carro que eu consiga andar. E, ó, vou dar uma mostrada aqui pra vocês, ó. Que tá mais no meu acesso, né? Que é 2018, né? Porque a 2021 vai ser um pouquinho mais cara. Um pouquinho assim que eu digo, mano. Quando é um pouquinho desses carros, vai estar falando aí de uma diferença de 500 mil reais, 600 mil reais. É dívida pro resto da vida, né? Então, ó. Olha essa daqui, mano. Com as pinças verdes. Olha isso. Mano. Eu acho esse carro sensacional, velho. Eu acho esse carro muito bonito. Olha a linterna branca. Olha o painel dele, como que é. Muito zica, mano. Muito zica demais, ó. Tem aquele reloginho ali em cima, né? O famoso Sport Chrono. Eu não tô conseguindo levantar o braço muito bem. Porque eu tomei aquela vacina hoje do Covid. Vai. Tem até um negocinho aqui. Coronavac, meu amigo. E tá doendo aqui, mano. Olha essa Panameira, velho. Olha isso por dentro, velho. Olha por dentro. Que coisa louca, mano. Mano. É muito mais louca que a Porsche 911. Por dentro, né, rapaziada? O negócio tem dois tetos solar, mano. Olha isso, velho. Tem dois tetos solar. Ó, tem mais uma aqui também, ó. Vamos dar uma olhada nessa outra. Ó, tem uma outra aqui. Nossa, você é louca, mano. Olha essa, mano. Bandida demais. Olha isso. A dona preta. Panameira 4. Essa luz de freio é muito show. Essa luz de freio, de fora a fora, assim. Coisa de louca, mano. Olha isso. Ó. Interna caramelo. Tem dois tetos solar também. É igual aquela outra que eu mostrei. Mano, será que esse aqui pode ser o meu próximo carro? O que vocês acham, galera? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários, mano. Outra marca que eu tiro muita onda é a Audi. Vocês já até sabem, né? Porque eu já tive três modelos de carro da Audi. Eu tive o A5. Eu tive o Audi A7. E eu tive também, agora, o Audi R8. Né? Ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. No S... Vamos ver aqui que tem o RS6. Só que esse aqui é o Avant, né? Aquele Wigel. Ele é um pouquinho maior, assim. Não sei muito bem se eu me encaixo nesse perfil. Olha lá. Grandão, mano. Caraca. RS6 Avant V8 Biturbo. 2.021. 1.250. Mano, esse carro deve correr pra um cacete, velho. Quantos cavalos ele tem, mano? Cadê? 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 600 cavalos, galera. 600 cavalos. Hum. Anda, hein, mano? Anda, hein? O R8 tem 550, né? Dá uma briga boa. Ó. Vamos ver o R8 aqui? R8. Tem aqui o 2010. Depois tem o 2021 lá na loja. Ó. Vamos dar uma olhada. Qual de R8? Ó. Temos aqui um zero, parece. Performance 5.2 V10 2021. Esse aqui eu acho que é igual o que o Caio tem, hein, mano? Nosso amigo Caio Araújo aí, ó. Eu não cheguei a pilotar esse carro, mas eu vi ele certinho por dentro. Esse eu achei muito bonito, mano. Muito futurístico. Olha lá. Tem tipo uma grade no motor ali, né? Tipo um negócio pra selar o motor. O que não tem no meu carro, né? Se for ver. E essas partes aqui de trás, ó. No meu ali, é tudo em fibra de carbono, mano. Parece que tiraram um pouco das fibras de carbono do R8, da parte de dentro aí, né? Do que coisa da Audi, ó. Zero KM, mano. Essa é zero, hein, filho? Zero, zero, zero. Outra marca ainda aqui me chama muito a atenção, que eu nunca tive um modelo de carro bom. Tive uma, né? Foi a BMW Z4 aquela vez, lembra? Vamos dar uma olhada aqui? Nas BMW que tem. Mano, a BMW é cheia de número, né? 530, 745, vamos dar uma olhada aqui, ó, nessa M5, M5. Aqui eu sei que anda, M5 2019. Vamos dar uma olhada, né? M5 2019, M5 2019. O preço, 669 mil. Esse ensargado, né? Mas é uma nave, não tem o que falar. Olha, mano, por dentro, a BMW, elas são todas muito parecidas, assim, elas são muito... Todas parece que são meio iguais ao banco, é bem legal. Ó, tem multimídia atrás, né? Não sei se isso é tão bom pra esse carro, porque esse carro é um carro pra correr, então multimídia, esses negócios atrás, só deixa o carro mais pesado, né, mano? M5. Carrão, hein, rapaziada? Carrão, mano. Ó, mas é o seguinte, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários pra mim, é sério. Comenta aqui, porque o comentário de vocês é o que me ajuda a decidir melhor isso. Então eu tô pedindo a ajuda de vocês, deixando o comentário aqui já. Confesso pra vocês que a marca que tava liderando aqui na minha cabeça é a Porsche. Então quem sabe o próximo carro do canal não vai ser uma Porsche. Praticamente meio que quase uma certeza já, né, de tão vidrado que eu tô na Porsche. Vocês sabem que antes do Corvette eu quase comprei uma Porsche Boxster, né, que, nossa, eu acho um carro, assim, sensacional, um carro top demais. Então vou esperar o comentáriozinho de vocês aí aqui nesse vídeo, beleza? Bom, galera, vou encerrando por aqui. Deixa o likeão, se inscreve no canal que ajuda a gente demais. Eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. Minha nóis, valeu e fui!